Ok. 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 É silencoalo? Ok. Ok. Quelque chose me dit d'aller voir ce qu'il y a devant là-bas. Ah, qui n'aime pas l'aventure. Allons-y. Resuming workout. Pausing workout. Resuming workout. Resuming workout. Pausing workout. Resuming workout. Non. 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 Ok. Ok, Amara. Non. 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 Ok. Amara, non. Resuming workout. Resuming workout. Tchau. 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 Resumindo o exercício 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 Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o exilio. Ok. De lá. De lá come. Resumindo o exilio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.